PANORAMA, APOIO CULTURAL, PANRISUL, O GRANDE BANCO DO SUL, E CELULOSE RIOGRANDENSE. Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. Até que ponto as ações do homem são responsáveis pelas mudanças climáticas? No Dia do Meio Ambiente, o Panorama reforça o alerta sobre os perigos do efeito estufa para o futuro do planeta. Vamos fazer uma análise das alterações provocadas pelo aquecimento global, que já podem ser percebidas. Os esforços para reduzir a emissão de dióxido de carbono na atmosfera. O pioneirismo do Rio Grande do Sul em defesa da ecologia. No Vale do Taquari, escolas e até o comércio se unem ao esforço da preservação ambiental. Veja também, comitiva gaúcha busca no Japão tecnologia para uso limpo do carvão mineral. E na dica de literatura, a história da família que utilizava um barril como meio de transporte. Tempestades, degelos, inundações, frio e calor excessivos e fora de época. Conforme especialistas, todas essas mudanças climáticas são causadas pela interferência abusiva do homem na natureza. No Dia Mundial do Meio Ambiente, vamos falar sobre todas as transformações que cada vez mais estamos presenciando e nos indicam que o planeta está dando sinais de que algo não vai bem. Manhãs mais quentes, temporais e secas cada vez mais intensas e frequentes. Mudanças sentidas de forma mais brusca nos últimos 20 anos e que tem castigado os gaúchos. Por trás de toda essa reviravolta no clima, uma das piores consequências da intromissão do homem no planeta. O aumento do efeito estufa. De uma maneira muito simplista, a circulação da atmosfera e dos oceanos é simplesmente o transporte de energia dos trópicos para as regiões polares. Mas isso está sendo modificado. A maneira que ocorre, a intensidade que ocorre. Nós estamos perdendo gelo nas regiões polares, nós estamos aquecendo algumas regiões mais do que outras. Então começa a haver mudança nos padrões do clima. Apesar da importância de monitorar essas mudanças, o professor lamenta a limitação de estudos na área. Hoje o que se tem de informações diz respeito ao que ocorre ao redor de todo o globo. Para o Rio Grande do Sul nós temos que saber por que e como vai ocorrer essas modificações. Nós estamos observando algumas coisas nos últimos 20 anos. Por exemplo, o aumento da precipitação líquida no norte do Rio Grande do Sul. O aumento da temperatura mínima, ou seja, aquela temperatura de lá pelas 6, 7 horas da manhã. Outros aspectos são de impactos globais que vão refletir na costa gaúcha, por exemplo. Qual a região que vai sofrer o maior aquecimento? Qual a região do Rio Grande do Sul que vai ter maior número de eventos extremos que nem enxurradas? Isso tem que ser regionalizado e nós temos uma urgência de fazer esses estudos. Mas se faltam estudos, não falta quem queira fazer a diferença. Desde quem separa lixo em casa. São coisas cotidianas que temos que fazer para ajudar a população e também o planeta, né? Aos mais radicais. Não consumo carne, quase nada de origem animal, não compro mais roupas novas há muitos anos. E tem até aquele que junta sujeira que não é sua. Quando eu vejo que alguém joga o próprio lixo na rua, eu vou lá, repreendo a pessoa, pego o lixo e jogo no lixo. Bons exemplos? Sem dúvida nenhuma. Mas são suficientes? O professor diz que é apenas o primeiro passo. Nós temos que mudar a nossa escala de valores e perguntar o que nós queremos dessa experiência nesse planeta. Não temos como consumir sem limites. Isso aí é uma fantasia. O que o indivíduo pode fazer? Certamente, naturalmente, já deveria fazer isso. Economia de recursos naturais. Controlar o seu consumo de água, controlar o seu consumo de energia. Mudar a sua relação com o meio ambiente. Uma iniciativa para melhorar o meio ambiente está chegando a Porto Alegre. Ainda neste mês, deve ser assinado o termo de cooperação entre a Prefeitura e o Banco de Desenvolvimento da América Latina para a implantação do projeto Pegadas da Cidade. Parece só frio, mas também é poluição. A atmosfera nas grandes cidades é cheia de poluentes, que causam desde infecções respiratórias até mudanças climáticas. O projeto que Porto Alegre vai fazer parte já está sendo desenvolvido em três capitais da América Latina. La Paz, na Bolívia, Lima, no Peru e Quito, no Equador. As iniciativas vão desde a reutilização das águas no zoológico da capital boliviana até a compra de lâmpadas mais eficientes para as escolas no Peru. O banco vai enviar recursos a fundo perdido para que Porto Alegre contrate uma assessoria e, a partir daí, desenvolva as ações. O inventário vai calcular a quantidade de gases de efeito estufa que são emitidos pelos carros, nas atividades industriais e na geração de resíduos sólidos. É a chamada pegada de carbono. Com esses dados, a Prefeitura vai poder elaborar políticas públicas para reduzir a emissão de gases poluentes aqui na capital. O que já se sabe é que metade desses gases poluentes são emitidos pelos veículos, principalmente os mais antigos. Entre as políticas que podem ser melhoradas estão a construção de ciclovias e a implantação dos ônibus hídricos, que são movidos a diesel e a eletricidade. Essa identificação vai proporcionar medidas concretas, como inspeção veicular, como fiscalização na fumaça preta, por exemplo, de veículos a diesel, fiscalizar os veículos se estão conforme os padrões originais, por exemplo. Existem práticas de retirar o catalisador do veículo. O catalisador é um equipamento muito importante para combater a poluição. E a busca por tecnologia para o uso sustentável do carvão mineral marcou o primeiro dia da Comitiva Gaúcha no Japão. Na manhã desta segunda-feira, José Ivo Sartori esteve na usina Itachinska Power Plant na cidade de Tocaimura. A usina termoelétrica de carvão, que produz 2 mil megawatts, é de propriedade da Tokyo Electric Power Company e fica a 130 quilômetros de Tóquio. No local, o governador conheceu as formas de produção de eletricidade e de redução do impacto ambiental, que é praticamente zero. A Comitiva Gaúcha também reuniu-se com diretores da IHI, que poderá ser uma futura parceira em um eventual empreendimento semelhante no Estado. Foram muito receptivos e acredito que há um interesse em que isto se resolva. Agora, tem passos que vão da tecnologia, que vão do envolvimento dos parceiros, dos empreendedores, da ação do próprio governo e da política energética nacional. Pois é, e não é de hoje que podemos perceber que o tempo está descontrolado e certamente todos temos participação nessas mudanças. Neste Dia do Meio Ambiente Mundial, do Meio Ambiente, recebemos aqui no estúdio o geógrafo e professor adjunto do Departamento de Geografia da URGS, Francisco Aquino. Boa noite, professor. Bem-vindo ao Panorama. Boa noite. Boa noite, professor. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, professor, qual é a nossa responsabilidade em tudo isso que está acontecendo aí no meio ambiente hoje? Bom, os estudos mais recentes em diversas partes do mundo e referendado por todas as academias de ciências, a humanidade é responsável em todas as escalas de mudanças ambientais que nós podemos observar, mais claramente ou até indiretamente. Então, pode ser na nossa rua, no nosso bairro, cidade, estado, país e planeta. Bom, e como é que a sociedade poderia, por exemplo, evitar essas situações? Bom, existem... eu sempre costumo dizer que o mais importante seria a ação individual para iniciar uma mudança, né? No momento em que nós separamos o lixo em casa, no momento em que nós percebemos o ambiente, a nossa relação com o ambiente, nós nos tornamos mais conscientes no consumo, nas decisões, as atividades coletivas são muito importantes, como uma carona solidária ou deixar o carro em casa uma vez por semana e usar o transporte público ou passar a caminhar mais, andar de bicicleta, etc. Existem N alternativas que todas elas vão corroborar indivíduo a indivíduo num consumo menor de combustível fóssil, que é a nossa meta principal e combatendo o consumo de combustível fóssil, a gente diminui o próprio transporte, o consumo, queimadas, desmatamento e assim por diante. Então, todas as iniciativas de ONGs, de comunidades ou de governo, né? São importantes porque elas referendam as ações que cada país necessita buscar. Nesta semana em que comemoramos todas as questões relativas à nossa vida, ao ambiente e à ideia de preservação da nossa vida nesse sistema, o combate ao desmatamento, ao desperdício de água, o exemplo de casa, um banho mais curto, um banho mais adequado, né? Essas pequenas ações são importantes, né? São excepcionalmente relevantes e nós podemos observar os efeitos disso em qualquer sociedade no mundo, desde a mais desenvolvida à menos desenvolvida. Qualquer ação nesse ponto, isso é exatamente vital, como a gente gosta de dizer. O tu disseste sobre essa semana e sobre a relação, a saída, Donald Trump anunciando a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. É uma pergunta bastante provocativa. Não é algo interessante. Não, não. No ponto de vista... É, do ponto de vista da ciência e tecnologia, não fez diferença alguma. A comunidade científica internacional, ela referenda todas as ações políticas que os governos tomaram, tiveram nas últimas décadas e principalmente na Conferência de Paris. A decisão do presidente Donald Trump é uma decisão essencialmente política e no ponto de vista de colegas, pesquisadores dos Estados Unidos, em que a gente vem trocando mensais, ela é muito pequena do ponto de vista de ação. Ele procura mais atender quem o elegeu do que necessariamente proteger o ambiente e a qualidade de vida de todo cidadão americano. É algo absolutamente controverso, né? Mas, tanto a comunidade científica como a comunidade política internacional, ela não se abalou. Ela lamenta não contar com apoio, não contar com 100% do acordo e principalmente de uma nação importante, do ponto de vista tanto de geração de ciência e tecnologia, de clareza sobre a informação, mas também do ponto de vista do peso econômico que os Estados Unidos têm internacionalmente. Mas, nós esperamos que vai ocorrer uma volta surpreendente. O acordo entre a Europa e a China vai mudar e rapidamente o destino das economias essencialmente ligadas ao combustível fóssil. Visto hoje que até o próprio governo brasileiro passa a querer testar um veículo elétrico. Isso é um passo político tímido no Brasil, no meu ponto de vista, porque a Europa e a China já avançaram muito no carro elétrico, eles têm tecnologia e eles colaboram tecnologicamente. Não vai ser a economia dos Estados Unidos que vai ficar de fora disso. Então, nós estamos vivendo um limiar de ciência e tecnologia a cada dia mais avassalador. Nós não vivemos sem um smartphone, sem a conexão, sem a TV, sem a informação. É impossível viver sem tecnologia. E negar o conhecimento científico e tecnológico. Para o governo Trump, é um fiasco, eu posso dizer isso, mas a gente entende porque ele participa dessa ação. É essencialmente político e eleitoral. Nada mais do que isso. Não terá peso nas decisões internacionais relevantes para o nosso futuro próximo. Professor, a gente vai pedir uma licença. Em instantes a gente continua com a nossa conversa aqui do Panorama, porque no próximo bloco nós vamos ver que o nosso Estado foi pioneiro aí em muitas medidas de proteção ao meio ambiente. Bom, e o Palácio Piratini protocolou hoje na Assembleia Legislativa projeto de lei para venda ou federalização da CE, SUGAS e Companhia Rio Grandense de Mineração. Segundo o líder do governo, Gabriel Souza, a medida atende à requisição do presidente da Casa e abre caminho para apreciação em plenário do pedido de plebiscito sobre a possibilidade do Executivo se desfazer das estatais. Veja outras notícias do dia. Com base nas notas do Enem, o Sisu oferece mais de 50 mil vagas em 63 instituições de ensino, entre universidades e institutos federais ou estaduais. As matrículas vão acontecer de 9 a 13 de junho. A inscrição para a lista de espera permanecerá disponível até o dia 19 deste mês. A IPTC está devolvendo mais de 30 placas perdidas por motoristas na região norte de Porto Alegre. Elas caíram devido aos problemas causados pelas chuvas. Ligando para 156 ou 118, os donos dos automóveis que perderam o objeto podem obter informações. Também pessoas indicadas com o documento do veículo podem reaver a placa. As perdas aconteceram principalmente no bairro Humaitá. O setor de emergência do Hospital Conceição fechou na manhã desta segunda-feira por causa da superlotação. A instituição com 64 leitos estava atendendo 109 pacientes até o começo da tarde. A orientação é para que as pessoas necessitadas procurem outras unidades do Sistema Único de Saúde. Se vocês quiserem participar do Panorama, é só entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Estamos esperando esse seu comentário, sua pergunta sobre o tema do dia, pelos contatos que estão aí na sua tela. E ainda nesta edição, conheça a história de uma família que atravessou o país dentro de um barril. O pioneirismo do Rio Grande do Sul na proteção da natureza. E a promoção da consciência ambiental nas escolas do Vale e do Taquari é daqui a pouco. E voltamos aqui com o Panorama, que hoje destaca o Dia Mundial do Meio Ambiente. E não é possível falar sobre este tema sem lembrar do papel pioneiro do Rio Grande do Sul, no precursor Henrique Luiz Hesler, passando pela destacada atuação da AGPAM, as inéditas leis de proteção à natureza. Tudo começou com o pioneiro Henrique Luiz Hesler, em meados dos anos 50, época em que a defesa do meio ambiente era uma causa de poucos. O seu principal campo de batalha foi o Rio dos Sinos. Hoje, Hesler é considerado o patrono da ecologia no Estado. A criação da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, a AGPAM, é outro marco importante na história do ambientalismo gaúcho. Liderada por José Lutzenberger e Augusto Carneiro, o foco inicial da entidade era evitar a poda indiscriminada das árvores de Porto Alegre. E foi para impedir o corte de uma tipuana que o estudante de engenharia Carlos Dairel subiu na árvore localizada na frente da Faculdade de Direito da URGS, na Avenida João Pessoa. O episódio teve repercussão internacional. Mais de 40 anos depois, a tipuana continua no local. A luta sem tréguas da AGPAM contra o uso de agrotóxicos nas lavouras e a poluição causada pela fábrica de celulose Borregar também marcou a década de 70. Lutzenberger, que faleceu em 2002, chegou a ser ministro do Meio Ambiente durante o governo Collor. Mesmo que nós exterminemos muitas espécies, que é o que está acontecendo, o planeta vivo nós não vamos conseguir matar ele, mas ele vai nos matar. O que está em jogo é a nossa civilização, nós humanos. Os desafios ainda são muitos e complexos, mas o legado de Lutzenberger e de outros ecologistas gaúchos é inquestionável. Graças a eles, muitas vitórias foram conseguidas. Porto Alegre foi a primeira cidade brasileira a ter uma Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Pioneira no país, a lei que controla o uso de agrotóxicos está completando 35 anos. E também foi aqui que surgiu, em 2001, o primeiro Código Estadual do Meio Ambiente. E você em casa, já se perguntou para onde vai o lixo gerado na sua casa? Já parou para pensar antes de comprar certos produtos que podem prejudicar a natureza mais adiante? Pois é, o descarte irregular de resíduos ocorre em centenas de lugares na capital. Os problemas não se restrejem aos danos ecológicos. O Cláudio trabalha com pequenos fretes e resolve o problema de muita gente que não tem onde descartar caliças e madeiras, por exemplo. Ele separa o material direto nos containers da unidade de destino certo Câncio Gomes, do DMLU, no bairro Floresta. Ali são recebidos restos de cerâmica, colchões, lâmpadas, eletrodomésticos sem uso. Tem muito cliente que contrata o Cláudio exatamente porque sabe que ele sempre leva os materiais para o local adequado. mas não são todos. Muitos clientes não querem nem saber o que tu vai fazer. Mas no meu caso, não me interessa se ele está preocupado ou não. Eu sei de mim que eu estou fazendo a coisa certa, estou ajudando a natureza também. Porto Alegre tem pelo menos 200 pontos de descarte irregular de resíduos, como este terreno no Jardim do Salso, Zona Leste de Porto Alegre. A presença do cinegrafista fez vários carros e caminhões desistirem de descarregar para evitar o flagrante. O DMLU já tinha passado mais cedo e limpado o local. É assim diariamente, em três turnos de trabalho, para minimizar o acúmulo de resíduos. Além dos cidadãos, tele-entulhos também fazem descarte clandestino na cidade. A prefeitura tem 18 fiscais para o trabalho. O diretor do DMLU afirma que além da multa de pouco mais de 5 mil reais não assustar, o tema já virou caso de polícia. Já teve caso de caminhoneiro descer com arma na mão e botam os fiscais para correr mesmo. Por isso vocês estão buscando a polícia civil para fazer uma parceria? Sim, a Guarda Municipal tem nos dado um apoio enorme, a Brigada Militar, e agora nós estamos nos reunindo com a Polícia Civil, com a IPTC, inclusive o Ministério Público, porque precisamos mudar a legislação. Não adianta prendermos um caminhão e no outro dia o dono vai lá e retira. O descarte correto do resíduo é responsabilidade de quem gera. Mas esta não é uma relação tão direta na sociedade de consumo em que vivemos. O que importa é eu pegar aquele saco, botar tudo num saco e está resolvido o meu problema. Está resolvido, pronto. E isso, só que a vida não é assim. Aquela pilhazinha que dá aquela luzinha engraçadinha, no tênizinho engraçadinho, que as crianças adoram aquela luzinha piscando, ali tem substâncias altamente tóxicas, que um dia vão para o solo, um dia vão para a água, um dia um animal come, um dia uma planta absorve aquilo, e um dia alguém come, se alimenta, um animal. A gente comprar um produto sem embalagem não tem um encantamento. Então, será que esse encantamento é tão importante, é tão necessário? Bom, aqui no estúdio nós seguimos com o geógrafo e professor adjunto do Departamento de Geografia da URGS, o professor Francisco Aquino. Bom, professor, a gente viu aí na reportagem, é muito fácil essa tarefa aí de meio ambiente, se conseguir ter um meio ambiente razoável para a gente ter um convívio. Mas, de qualquer modo, Porto Alegre e Rio Grande do Sul foi, a gente viu na reportagem aí, pioneiros nessa questão da proteção do meio ambiente. Por exemplo, Porto Alegre teve a primeira secretaria do meio ambiente, o Estado mesmo, em 2001, teve o primeiro código estadual do meio ambiente. O que dizer desse pioneirismo no Rio Grande do Sul e até mesmo a questão, o quanto que nós caminhamos, se nós avançamos, de certo modo, nesse sentido, professor? Bom, claro, é louvável estarmos na condição de pioneirismo nas questões ambientais. E, de fato, se nós olharmos a maior parte de todas as iniciativas ambientais que nós tivemos no passado, por exemplo, o movimento Ressler, usa o Vale do Rio dos Sinos, que foi intensamente ocupado. Então, isso já nos dá uma ideia de que há mais de século, nós já sabíamos que as áreas densamente ocupadas no Rio Grande do Sul, elas deveriam ter um planejamento adequado, uma relação harmônica com a natureza, ou para preservar o recurso hídrico, ou para preservar a qualidade de água e a trafegabilidade de algumas dessas áreas. Então, para o resto do Brasil, essa liderança ambiental, ela é impactante, ela é muito importante. É um legado que nós recebemos, a nossa geração, ou a geração que está nascendo agora, ela recebe um importante legado, porque o nosso desafio, o desafio da humanidade nas próximas cinco, dez décadas, é exatamente a questão ambiental. É pensar as questões ambientais para proteger a vida, para dar qualidade de vida, para trazer melhores relações de trabalho, de diversão, de longevidade e assim por diante. Então, nós vamos pensar em cidades modernas, nós vamos pensar em estádios economicamente pujantes, ativos e felizes. Mas não tem como associar a felicidade somente à economia. Você só consegue associar a felicidade plena de um ser vivo, como nós, com as questões ambientais da melhor forma possível. A gente sempre procura o ideal. O ideal, geralmente, ele é difícil de se conquistar. Mas uma cidade em que procura ter um ar de maior qualidade, uma água de maior qualidade, a vida das pessoas é melhor. Citamos vários exemplos. O número de casos de doenças respiratórias e de infartos ou mortes relacionadas a essas doenças no Brasil é elevadíssimo. E as maiores cidades é onde se concentram esses casos. Então, a questão ambiental, ela é pano de fundo para a nossa vida, para a vida inteira. E a geração que está nascendo, ela merece levar esse legado e merece a nossa instrução para que a gente consiga vencer as barreiras cotidianas. A matéria está destacando e com preciosidade. A qualquer esquina, em qualquer bairro de Porto Alegre, nós observamos descarte irregular. Numa sinaleira, no bairro mais nobre de Porto Alegre, eu vejo as pessoas descartarem objetos pela janela do carro. É uma facilidade de transferir para o Estado ou de transferir para outra pessoa uma ação que tem que ser individual. O meu lixo, eu que gerei, eu sou responsável por ele. E não é necessariamente porque eu paguei impostos que alguém tem que solucionar isso. Os impostos servem para criar uma gestão adequada ou solucionarem as questões globais da cidade, todas. Mas é impossível um Estado, um município ser onipresente. Então, de novo, é com educação, é com conscientização que a vida de todos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, vai melhorar. Não há como negar. Professor, geógrafo, adjunto do Departamento de Geografia da URGS, Francisco Aquino. Professor, agradecemos muito a tua presença, tanta gentileza conosco aqui no Panorama. Mas, em seguida, no próximo bloco, a gente já está voltando, tá? Muito obrigado. E você vai ver, no próximo bloco, escolas e o comércio de uma cidade no Vale do Taquari estão promovendo ações sustentáveis. Bom, e saiu hoje um novo balanço de vacinação contra a gripe no Estado e diminuiu o nível de emprego no agronegócio gaúcho. Veja algumas notícias em mais um Resumo do Dia. O Rio Grande do Sul vacinou 82% dos grupos prioritários contra a gripe até agora. A meta, que é de 90%, já foi atingida entre indígenas, idosos e puérperas. Entre as crianças de seis meses a cinco anos, apenas 64% já receberam a vacina. Mais de três milhões de doses foram aplicadas até o momento e ainda restam 900 mil disponíveis. A vacinação gratuita está aberta para o público em geral desde a semana passada. Pela primeira vez no ano, o Estado registrou queda no emprego no agronegócio em abril. Houve perda de quase 2.300 postos de trabalho com carteira assinada no setor. Os dados são da Fundação de Economia e Estatística. A queda não chega a preocupar, já que este é um movimento sazonal comum nesta época do ano. Além disso, o saldo de 2017 segue positivo. Tomou posse hoje o novo superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal. João Francisco Ribeiro de Oliveira será responsável pela fiscalização de 6 mil quilômetros de rodovias federais no Rio Grande do Sul. E aí, já mandou a sua pergunta ou comentário para o panorama de hoje? Anote então os contatos das nossas redes sociais que estão aí na sua tela e participe do nosso programa com a gente. Estamos aguardando. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. E o Colégio do Norte do Estado, que aproveita as festas juninas para promover a consciência ambiental em instantes. E na Semana do Meio Ambiente, uma exposição reúne fotografias do acervo da Fundação Zoolotânica do Estado. Vamos agora ao Solar dos Câmaras, no centro de Porto Alegre, porque quem nos traz mais detalhes é a repórter Lívia Guilhermano. Boa noite, Lívia. Boa noite, Fernanda. A exposição Infinitas Formas de Grande Beleza reúne fotografias de espécies, animais e vegetais de diversas partes do mundo e que fazem parte do acervo da Fundação Zoolotânica. Com isso, o projeto pretende estimular a curiosidade sobre a biodiversidade regional e também mostrar a importância dos museus para o conhecimento científico. O trabalho é de Clayton Martins Ferreira, que está aqui ao nosso lado, e que, além de fotógrafo, é doutor em Biologia Animal pela URGS. Boa noite, Clayton. Boa noite. Bom, a gente viu aqui que os exemplares são do acervo da Fundação Zoolotânica. Qual a importância desse acervo e desse trabalho de manutenção feito pela Fundação? É extremamente importante, porque a Fundação Zoolotânica tem mais de 400 mil exemplares na coleção científica. Dentro dessa coleção científica, existem diversas outras coleções menores, que foi daí onde eu obtive as fotos, dentro dessas diversas coleções. Tem, por exemplo, a coleção de aracnídeos, que é uma das coleções mais importantes regionais, em termos de América do Sul, e a coleção de malacologia, que abriga moluscos do mundo inteiro. Então, são diversas coleções extremamente importantes. E a Fundação Zoolotânica tem um trabalho vital na guarda e na conservação e no cuidado dessas espécies para o conhecimento da nossa diversidade. Como o seu trabalho como fotógrafo influenciou na sua visão como biólogo e vice-versa? Na verdade, é mais como o trabalho de biólogo, porque eu sou biólogo há muito mais tempo. A fotografia acabou entrando justamente por eu me assombrar de uma forma positiva pela natureza. Então, a natureza sempre me trouxe emoções muito fortes e positivas com relação à sua beleza. Tanto que é o nome da exposição infinita, as formas de grande beleza. Então, a partir daí, eu resolvi registrar de uma forma diferente. E como a fotografia pode estimular a preservação ambiental, na sua opinião? Eu acho que a gente só consegue preservar aquilo que a gente conhece. Então, a fotografia, de uma certa forma, ela preserva e mantém essa memória para as gerações posteriores. Assim como os museus têm uma importância crucial na conservação, na salvaguarda dos exemplares, como a gente pode ver nessas fotos, as fotos também têm essa importância para nos lembrarmos até de quem nós somos. Porque quem inventou a fotografia são os seres humanos, né? Isso faz parte da nossa memória como espécie. Então, a fotografia, ela está aí para nos lembrar isso o tempo inteiro da nossa humanidade. Ok, Clayton. Muito obrigada. Uma boa noite para você. Parabéns pela exposição. Voltamos ao estúdio. Proteção à natureza através de uma rede de parcerias. Em Estrela, no Vale do Taquari, a Semana do Meio Ambiente tem atividades com as escolas e também o envolvimento do comércio em ações sustentáveis. Quem traz os detalhes desse trabalho desenvolvido no município é a TV Univates. Cerca de 100 crianças devem participar das atividades que envolvem hora do conto, jogos e reflexões sobre a separação correta dos resíduos. A programação segue durante a semana. Amanhã está previsto um plantio no Parque da Lagoa, plantio de espécies nativas, né? Temos ali a área do corredor ecológico. Na quinta-feira, nós teremos na parte da manhã o grupo de agentes mirins de educação ambiental. É um grupo permanente da Sala Verde. Eles vão com os folders sobre a coleta seletiva, conversar com as pessoas do centro, aqui no município. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Ruth Marcos Huber participou com 20 crianças do quinto ano. O tema sustentabilidade faz parte do currículo e é desenvolvido não só na Semana do Meio Ambiente. Sensibilizar toda a comunidade escolar sobre a importância da preservação ambiental. Então, vão ser contempladas diferentes ações que visam essa consciência ambiental. Entre elas, plantio de verduras e legumes na horta, temperos, plantio de flores. A gente também está realizando um trabalho na composteira, onde a gente utiliza o lixo orgânico para transformar essa matéria em humus e, posteriormente, ser usado na horta. Um termo de compromisso ambiental vai ser assinado entre o município e 50 estabelecimentos comerciais. Desde 2016, Estrela busca implantar o projeto de logística reversa. Nesta quarta-feira de manhã, esses comerciantes estão sendo chamados para estar ali conosco e assinar esse termo de compromisso ambiental. O que faz parte, desde o momento em que eles façam a venda desse produto, eles têm a obrigação, sim, de recolher esse produto e dar a destinação correta. E aqui no estúdio, nós seguimos com o geógrafo e professor adjunto do Departamento de Geografia da URGS, Francisco Aquino. Bom, professor, nós recebemos algumas perguntas aqui do público pelo WhatsApp. Tem duas que se completam. O José Augusto, da Vila Assunção, pergunta quais os impactos das mudanças climáticas para o Rio Grande do Sul. E a pergunta do Guilherme, da Tristeza, é quais são as regiões do Estado que são mais afetadas hoje e de que forma elas são atingidas. Bom, as mudanças climáticas, elas afetam o planeta, a América do Sul e o Brasil de norte a sul. Por consequência, o Rio Grande do Sul sofre com efeitos de estiagens, de inundações, ondas de frio, onda de calor e aumento na temperatura média mensal, sazonal e anual. Isso cria impactos em todos os setores das atividades agrícola, turismo, ensino, saúde, etc. Bom, agora, alguns efeitos. Tempestades mais severas, ondas de frio mais intensas, ondas de calor mais intensas, madrugadas mais quentes, são frequentes nos nossos estudos dos últimos 20 e 25 anos para cá, quando comparamos com os últimos 60, 80 anos de registro no Estado do Rio Grande do Sul. Quando nós conseguimos montar uma perspectiva de uns 100 anos de história do Rio Grande do Sul, nós temos tranquilidade para dizer que o clima do Rio Grande do Sul mudou, se tornou mais severo. Eu poderia estar dizendo que o clima do Sul do Brasil mudou e se tornou mais severo. E um dos principais impactos, além de estiagem, frio, calor, etc., são as tempestades, que geram chuva intensa durante as madrugadas, as noites, elas vêm acompanhadas de vendaval forte e granizo. Os impactos são os mais variados e, claro, principalmente a vida. Então, o Rio Grande do Sul sofre e sofrerá muito nas próximas décadas, isso com um aumento de um limiar de 1,5 grau, 2 graus Celsius na temperatura média global. E o Rio Grande do Sul já está 1 grau mais quente que nós comparamos com os últimos 60 anos. A conscientização dessas mudanças climáticas, ela começa pela escola? Sem dúvida. Ela inicia pela escola. Na verdade, assim, ela deve iniciar em casa e ser continuada do ponto de vista de formação na escola. Isso é interessante porque, relembrando todo esse contexto da Semana do Meio Ambiente, o quão importantes as disciplinas das questões ambientais ou de legislação ambiental em qualquer atividade profissional hoje em dia. Seja do direito, seja da geografia, seja da biologia, matemática, engenharias e assim por diante. Então, a questão do planejamento ambiental e legislação só melhora a nossa qualidade de vida. Bom, e passa por nós, então, também mudar tudo isso, né? Sem dúvida. E é importante nós mudarmos isso, porque o custo dos impactos das mudanças climáticas no Brasil, medidos por um grupo de pesquisadores da Federal de Santa Catarina, entre 1994 e 2014, estima algo como 800 milhões ao ano no Brasil. O Brasil perde 800 milhões de reais ao ano em ações ligadas à defesa civil, a desastres ambientais, todas elas associadas a estiagens, ondas de frio, ondas de calor e tempestade severa. E é importante destacar que o Estado campeão em gastos governamentais com desastres ambientais associados ao clima e às mudanças do clima é o Rio Grande do Sul, é o campeão. Bom, como a Fernanda salientou ali, a gente tem que ter a... não é como fazer com o Donald Trump, né? Eu digo assim, nós estamos no mesmo barco. Não é o fato de nós pensarmos uma política, a questão política apenas para os americanos, mas os Estados Unidos estão no mesmo planeta que eu, você... Ficamos todos respirando o mesmo ar. Então, de certo modo, é uma atitude razoavelmente um pouco egoísta do Donald Trump, de certo modo. Absoluta, absoluta. Nós não votamos no Donald Trump, nós não participamos dos debates, das discussões. Mas o governo americano, ele tem um grupo de pesquisadores absolutamente muito bem financiados. Eles têm, há décadas, o governo americano tem seus relatórios técnicos internos do impacto das mudanças climáticas na saúde, na economia, nas relações exteriores, botando foco nos Estados Unidos. Então, a decisão do Trump é, como eu disse, ela é, no mínimo, insana, individual, insana e pensando muito pequeno. Bom, então, vamos pensar nós também na nossa responsabilidade diária, né, de cada um aí para mudar essa situação. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Panorama. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Bom, e é só chegar o mês de São João que o clima junino vira febre em várias regiões do país. No norte do Rio Grande do Sul, tem uma festa que mobiliza milhares de pessoas em torno das guloseimas e brincadeiras tradicionais. Bom, a gente, tu já participou de muita festa junina, Fernanda? Muito, adoro. Pois é. Estou esperando. Bom, há 20 anos, um colégio do município de Marau se organiza aí para promover o evento. O tema deste ano aí é ecologia. A reportagem da UPF TV foi conhecer essa festa junina, produzida com muita alegria e, claro, né, consciência ambiental. Pipoca, pé de moleque, pastel, doce de batata. Nossa, são tantas delícias. Como não amar festa junina? E festa grande tem muita, mas muita comida típica. Para receber as cerca de 6 mil pessoas, a equipe da cozinha preparou 300 quilos de pé de moleque, 200 quilos de batata doce, 2.500 pastéis, 800 grôstulos e tantas outras gostosuras. Isso tudo é feito com antecedência, né? Conforme as turmas, os professores regentes, né? Vão fazendo toda a organização de quem vai trabalhar, de quem vai fazer o quê. E como o tema deste ano é ecologia, esse balão aí, bem no centro do ginásio, é todinho feito de materiais reciclados. 600 garrafas e 2 mil copos plásticos foram usados para fazer esse gigante. Nós escolhemos este tema da ecologia porque durante este ano nós vimos desenvolvendo o tema da campanha da fraternidade, que fala sobre os biomas brasileiros. É um grande alerta para a humanidade, para todos nós, no sentido de que nós cuidemos melhor da natureza. Os alunos colocaram a mão na massa mesmo para abrir os festejos juninos da cidade com tudo. A gente fez os papéis para os recadinhos, a gente ajudou a fazer as comidas, também a decoração. Foi divertido porque a gente ficou todo mundo junto, foi tipo uma família. Foi bem legal. Tem muita gente gastando luz, jogando lixo nos outros lugares. E até aqui na festa tem um container para cada tipo de, ou for papel, plástico. Eu achei bem legal. E por falar em brincadeiras, não podia faltar a tradicional pesca. Cada ano a gente percebe que a festa vai aumentando. Praticamente vai se tornando já uma festa regional e as pessoas esperam por esta festa, já que esta é a primeira, que abre todas as outras festas e a gente tem que fazer bonita. Bom, e passa de 5.100 o número de gaúchos fora de casa devido às chuvas. Conforme o último balanço da Defesa Civil, 125 municípios foram atingidos pelas cheias e 52 decretaram situação de emergência. Vamos então conferir a previsão do tempo para amanhã no Rio Grande do Sul. Depois do sol aparecer no final da semana passada, no domingo a chuva voltou e não é uma visita passageira não. Vamos ver no mapa. Bom, no norte do estado, a chuva já marca presença neste início de semana. Em Porto Alegre, região metropolitana, no sul do estado e na região das Missões, tempo encoberto com momentos de chuva durante o dia. Sol, só entre nuvens, na região central e na campanha, onde as temperaturas já começam a ficar mais baixas. Por enquanto, não há alerta de temporais, somente mais para o final desta semana, mas isso nós vamos atualizando para você aqui no Panorama. Vamos ver como ficam as temperaturas nesta terça-feira. Em Erechim, mínima de 14 e máxima de 19. Em Bagé, como eu disse na campanha, sem a instabilidade das chuvas, o frio faz com que o dia comece com mínima de 8 graus. E em Porto Alegre, a máxima não passa dos 17. Segunda-feira é dia de literatura aqui no Panorama e nós estamos recebendo no estúdio o escritor Gilmar Delvan. Ele vai falar um pouco sobre o livro Heidemann, incrível a história da família que atravessou o país rolando um barril. Boa noite, Gilmar, tudo bem? Boa noite. Obrigado pela tua atenção e gentileza conosco aqui. Eu que agradeço. Essa história sobre o barril, rolando o barril, ela é fictícia, ela é real, né? E como é que aconteceu? Como é que tu também teve acesso a essa história? Essa é uma história real, aconteceu lá em 1931. Então, se hoje já pareceria estranho uma aventura dessa, rolando o barril, Brasil afora, imagina naquela época que não tinha estradas, era buracos, pedras, não tinha estradas asfaltadas, né? Então, essa família resolveu, em 1931, pegar e viajar o mundo. Então, fizeram uma casa dentro de um barril e fizeram uma... Nesse barril botaram uma alça, ele e a esposa iam puxando e uma filha de dois anos e meio ia junto, né? Essa história eu tive acesso através do jornal, do Diário de Notícias, uma vez pesquisando para um outro livro. Eu vi essa notícia aqui, que falava, tirei uma foto e guardei. Então, eu achei uma história bem espetacular, assim, e comecei a pesquisar sobre o assunto. Comecei a olhar nos jornais, nos locais onde ele disse que tinha passado, porque ele deixou algumas memórias em alemão. E fui ver nos locais onde ele tinha passado os jornais e, de fato, onde ele chegava, saía uma reportagem. Agora, aquele spoiler, assim, na história real ele não conseguiu chegar, né? Ele foi até Minas Gerais. É, na história real eles vão até Minas Gerais, porque explode a Revolução de 1932, depois, quando eles querem derrubar o Getúlio Vargas, e daí começa a ficar um pouco perigoso, daí eles resolvem voltar, né? Mas o livro é diferente. É, é que o meu livro eu não pretendia fazer uma biografia deles. Então, inclusive, eu mudo o nome dos personagens. Mas a história, assim, ela segue todo o percurso e as datas que eles percorreram realmente. Tudo onde diz no livro que eles passaram e as datas, ali aconteceu. E eu, mais ou menos, eu vi o que que acontecia na época, naqueles lugares, e fui fazendo uma história com o que eles teriam visto lá. Então, eles vão, daí eles vão até o final da história, eu não vou contar, né? Bom, o livro foi lançado na Feira do Livro, né? Do ano passado. Foi lançado na Feira do Livro no ano passado. Mas está por aí, se o pessoal quiser comprar. Em Canoas, ele está na Livraria Mania de Ler, no Shopping de Canoas e no Bourbon, no Shopping Bourbon também. Em Porto Alegre, na própria editora Metamorfose, eles vendem pela internet. Ou no site reidman.com.br, pode também ser adquirido. Bom, ou só para finalizar, tu acreditas que esse livro pode estimular outras pessoas a também andar de barril, rolar no barril? É, hoje em dia ninguém se aventuraria muito a isso. Porque hoje tem muitas técnicas melhores de viajar. Naquela época estava um boom, né? Tinha gente que até de a pé saía da Alemanha, vinha para o Brasil, fazia toda a América do Sul de a pé, era um... Mas não deixa de ser um estímulo aí atrás do sonho. Isso, é um sonho. Ele veio para o Brasil, da Alemanha, em 1920. Eu descobri até o navio que ele veio para o Brasil. E tu tem outras dicas de livro aí para a gente, né? Rapidamente. Eu trouxe aqui dois livros de autores daqui. O Alciche Uish, o pessoal já conhece, né? Mas esse livro é muito interessante porque ele conta a história de João Cândido, que muita gente não sabe, ele era gaúcha. Exatamente. De Encruzilhada do Sul. E foi o líder da revolução da Chibata, da revolta da Chibata, aliás, que foi o marco nas lutas sociais no Brasil. E esse livro aqui é um livro muito gostoso de ler. Cadeira de Balanço, da Maria de Jesus Monteiro, ela não é gaúcha, mas ela é maranhense e há muitos anos mora no Rio Grande do Sul já. Então, ela conta a história da infância dela, várias histórias que nós lemos aqui e achamos, nos encontramos, porque a infância deles lá no Maranhão é praticamente igual a nossa aqui, né? Tá certo. Gilmar Delvan, aqui no estúdio conosco, falando sobre o Heidemann, que é a história aí, essa incrível história aí da família que atravessou o país rolando no barril, também há outras dicas de livros e escritores aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Boa noite. Obrigada. E a gente vai falar, volta a falar com a Lívia Guilhermano, que está lá no Solar dos Câmara e traz as informações sobre essa exposição aí chamada Infinitas Formas de Grande Beleza. É com você, Lívia. Olá, Marcelo e Fernanda. Nós vamos mostrar agora algumas fotografias que compõem a exposição. A ideia foi mostrar com riqueza de detalhes as espécies de animais e vegetais. Quem se interessou pode visitar a amostra até o dia 31 de junho, das 8h30 da manhã às 6h30 da tarde, de segunda à sexta-feira. A exposição fica na sala JB Escalco e a entrada é pela Assembleia Legislativa. Voltamos ao estúdio. Acerto. Obrigado, Lívia. Uma exposição aí, né? O pessoal terá... Ótima dica, né? Ótima dica. E também essa questão de conscientização ambiental, né? É verdade. Preservação, tudo é importante para a gente. Bom, a gente fica por aqui. Em seguida tem o TVE Esportes. O Panorama volta amanhã às 7h30. Boa noite. Uma boa noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau. 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 Obrigado.